Muito boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui. Queria começar por cumprimentar todas as pessoas, na figura do seu reitor da Universidade Europeia, do IAD, do IPAM. Penso que hoje estive o dia todo, e já ontem à noite também, como se nota pela voz, na Web Summit, e penso que esta conferência, este encontro, não podia ser mais oportuno. De facto, temos hoje em Portugal empresas de todo o mundo, empreendedores de todo o mundo, 53 mil empreendedores, várias centenas de grandes investidores, e estão todos a olhar para Portugal e decidiram vir para Portugal, porque Portugal tem já hoje, e Lisboa em particular, mas todo o país, um ambiente empreendedor muito interessante, um ambiente de empresas inovadoras muito interessante, que nós estamos a tentar também apoiar. Desde que entrámos no Governo, olhámos para este ambiente empreendedor, para as pessoas com mais iniciativa, para estas empresas que podem trazer nova inovação ao mercado, e olhámos para elas como uma oportunidade importante. Uma oportunidade importante que era preciso acarinhar e apoiar, quer no ecossistema, porque há muitas incubadoras no país, mas estava cada uma a trabalhar para o seu lado. Há muitas incubadoras no país, mas há incubadoras onde, de facto, as empresas encontram apoio à sua parte legal, à sua parte fiscal, à parte de contabilidade, à parte de estruturação do negócio, mas há outras incubadoras em que estes serviços estavam menos desenvolvidos. Daí, com o Startup Portugal, criámos uma rede de incubadoras, criámos também nas incubadoras instrumentos de apoio para quem está a começar a poder ter um rendimento, como o Startup Voucher, instrumentos de apoio para quem está a começar poder também comprar serviços às incubadoras e com isso estimular a que as incubadoras, em vez de serem só um espaço, possam ser também um espaço que dá mentoring, um espaço que ajuda quem está a criar um negócio e que sabe muito de tecnologia ou sabe muito de design ou sabe muito de moda, mas pode saber muito pouco de contabilidade e, se calhar, não precisa de saber de contabilidade, precisa de arranjar quem ajude na contabilidade. Não precisa de saber muito de direito, mas tem que proteger o seu design, tem que proteger a sua inovação, de forma legal, bem protegida, a sua marca, porque senão pode estar a criar imenso valor e, de repente, perder o valor todo. É isto que estamos a fazer com o Startup Portugal, isto e mais algumas coisas, estamos a criar também fundos de apoio ao investimento, quer os fundos que criámos agora de Business Angels, quer os fundos de investimento de capital de risco, já para investimentos maiores de empresas que estão a crescer. O que nós queremos com estas Startups não é que elas sejam pequenas e continuem pequenas, é que elas cresçam em Portugal e que possam em Portugal criar empregos qualificados. A Web Summit que está a decorrer está a ser um enorme sucesso. Os irlandeses que decidiram vir para Portugal estão a perceber que esta foi uma aposta ganha e estão a perceber isto porque, de facto, está a haver um enorme entusiasmo, um enorme entusiasmo das empresas portuguesas que aderiram. Estão mais de 200 empresas presentes a apresentar os seus projetos, mas estão muito mais pessoas, estão cerca de 8 mil portugueses, a visitar, a passear, a recolher ideias, a falar com os empreendedores, a propor a si próprios para colaborarem com os projetos que lá encontram. E isto é uma atitude muito interessante. O que nós vimos na sociedade portuguesa foi esta atitude de empreendedorismo e o que estamos a querer fazer é dar melhores condições para quem quer empreender, para quem quer trazer uma empresa tecnológica. E estamos a fazê-lo por duas razões. Por um lado, porque temos consciência que em todo o mundo estas empresas são cada vez mais responsáveis por uma parte enorme da criação de emprego qualificado e da criação de valor. Por outro lado, também porque sabemos que o sistema inovador e que a inovação hoje em dia é muito mais feita fora das empresas pelo apoio desta rede de startups do que é feita em laboratórios fechados, que continuam a ter o seu papel, mas que em muitas áreas não é daí que vem a inovação. E é isto que estamos a tentar fazer e se querem que seja sincero, é isto que a indústria de calçado soube fazer nos últimos anos. Está aqui o Presidente da Câmara de Felgueiras, que é, sem dúvida, uma das câmaras representativas da indústria de calçado, com Guimarães e com várias outras, como São João da Madeira, com tipos diferentes de calçado, que foram zonas em que tinham uma indústria já muito forte, uma indústria que quando foi exposta à concorrência global, muitos diziam que iria desaparecer, que não tinha futuro. Porque era uma indústria que muitos achavam que era apenas baseada na mão de obra barata, nos baixos custos, em produzir para outros e para outras marcas. E, de facto, o choque da abertura à globalização foi muito forte para esta indústria. Mas a reação também foi muito forte e a reação até já tinha começado antes. E começou com as câmaras municipais, mas começou muito, e é bom dar mérito a quem tem mérito, com a PICAPS, começou muito com uma associação do setor que soube ser um polo agregador e que soube mobilizar os empresários para a mudança. E a mudança que a indústria do calçado fez é fantástica. A indústria do calçado portuguesa passou de ter o calçado que era o 14º mais caro do mundo e que era muito caro. Era tão caro que as vendas estavam a cair para ser o segundo mais caro do mundo e ser muito competitivo que as vendas estão a subir. E isto foi feito basicamente com inovação, inovação, inovação. Inovação no design, inovação nos materiais, inovação nos métodos de produção e nos métodos de marketing, com a criação de marcas, com a integração de processos de produção mais complexos. Eu tive o prazer de encontrar a Fátima Lopes em Milão, mas em Milão também tive o prazer de ver empresas portuguesas de calçado que já estão na indústria 4.0. Em que qualquer pessoa pode, pondo os pés em cima de um iPad, encomendar sapatos feitos à medida e pode escolher nas várias componentes do sapato diferentes cores, diferentes atacadores, diferentes solas, diferentes desenhos e fazer um sapato completamente personalizado. E consegue tê-lo, duas semanas depois, em sua casa entregue por correio. Isto é a indústria 4.0 e quando nós estamos a falar da digitalização da indústria é disto que falamos. E quando estamos a falar da digitalização da indústria, eu tenho insistido sempre que isto não é uma coisa para geeks, não é uma coisa para os informáticos, não é uma coisa para as empresas de software. É também um assunto para essas empresas, mas é um assunto para estes setores tradicionais, que souberam dar a volta sendo mais rápidos, conseguindo produzir de forma competitiva séries mais pequenas, habituando-se a produzir com padrões de qualidade extremamente exigentes pela ligação que têm as indústrias da moda e aos melhores produtores e às melhores marcas mundiais e têm aqui uma enorme oportunidade. A indústria 4.0 o que vai pôr é em contacto direto os clientes e os clientes que querem qualquer coisa especial com quem sabe a produzir rapidamente essa coisa especial a preços competitivos, mas com muita qualidade. E pelo meio, quem vai estar pelo meio são claramente as empresas de tecnologia, mas são muito os designers. Em muitos casos, o desafio de fazer diferente não vai ser a tecnologia. Essa é uma tecnologia que está na net, que em muitos casos não vai ser muito diferente do Facebook e, portanto, é uma tecnologia que toda a gente nesta sala já domina. O que vai ser determinante é saber desenhar e saber desenhar com um design ao mesmo tempo original, diferenciador, mas também inteligente. Porque é preciso um design que consiga diferenciar ao máximo na percepção do cliente, mas consiga ao máximo ser inteligente na produção para manter a produção mesmo muito diferenciada, uma produção que consegue ter escala, consegue ter custos competitivos. Este desafio é um desafio enorme e vai ser o desafio da geração aqui presente. É convosco que nós contamos com estes alunos do IPAM, do IAD, que já há muito tempo promovem o marketing e o design da Universidade Europeia e é todos estes alunos e toda esta criatividade que vai ser o que cria valor. A ideia que andaram a promover de um país que pode criar valor pelos baixos salários que pode ser competitivo pelos baixos salários é uma ideia que os jovens condenaram ao fracasso. E condenaram com uma expressão muito anglo-saxónica, mas que se liga muito aos these boots are made for walking, que é a expressão votar com os pés. Os jovens portugueses disseram muito claramente que se o que se lhes querem oferecer é um futuro de precariedade e de baixos salários, eles têm sapatos e sabem o que fazer com eles. E o que nós temos que dizer aos jovens portugueses é que estamos cá para vos dar condições para que vocês possam valorizar o vosso talento, a vossa capacidade de diferenciar, a vossa capacidade de fazer a diferença, a vossa capacidade de afirmarem os vossos próprios projetos. É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso também que estamos a fazer no trabalho que estamos a fazer com as universidades de transferência de tecnologia para a indústria. É isso que temos que fazer em Portugal. Criar mais valor na produção, criar mais valor na comercialização, criar mais valor pela diferenciação, pelo design, pela inovação e pela tecnologia. E isso que temos que fazer não é o governo a fazer, cabe ao governo criar melhores condições para que isso possa acontecer, criar um ecossistema mais amigo e que dê melhores condições para quem quer investir. Mas quem vai fazer isso são vocês e por isso é para vocês que eu peço um grande aplauso e que aplaudo também este evento pela sétima vez. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado.